Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo da emenda de estrutura de dados 1. Hoje vamos falar de filas, nós já vimos os conceitos das outras estruturas, já falamos até um pouco de fila aqui, mas aqui nós vamos verificar as possibilidades, ver alguns problemas possíveis em uma implementação e na próxima videoaula a gente vai implementar a fila, a estrutura. Bom, então, começando aqui, nós temos aqui, lembrando que esse é um slide do professor Samuel Martins, deixando aqui os créditos e vamos lá. Bom, já foi dito em outros momentos do conceito de fila, eu já vou partir logo aqui para uma lista linear, nós vimos que uma lista linear é um conjunto de dados encadeados ou não, e o primeiro a entrar é o primeiro a sair. é o conceito de fila, né, imagina que nós temos aqui um caixa de um supermercado e se tiver somente um caixa no supermercado, essa primeira pessoa que está aqui na fila vai ser a primeira a ser atendida, tendo em vista que essa fila aqui não seria uma fila com prioridade, né, com ninguém aqui, todo mundo tem a mesma prioridade, né, a única prioridade é a ordem de entrada. E se uma pessoa que, digamos que seja o coelho, chegou por último, ela vai ser o último a ser atendida, né, todas essas aqui estão na frente dela, né, então esse é o conceito básico de fila que vem a sigla, né, a gente já falou que é o acrônimo, né, chamado FIFO ou First In, First Out, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ok, diferente do LIFO, que é o Last In, First Out, que é o da pilha, né, só para relembrar. Bom, e as aplicações? Tem várias aplicações no mundo computacional, né, e no mundo real também a gente pode fazer uma analogia, mas falando aqui da parte computacional, o que a gente se depara muito, assim, que a gente já usou e não sabia que era uma fila, seria a parte de escalonamento de tarefas do sistema operacional, né, quem já pagou aí a arquitetura de computadores, viu como funciona, né, a parte de pipeline, paralelismo, né, então, viu lá que num processador único de um núcleo só, você tem que ter um gerenciamento de memória do que vai ser executado ou não, e isso às vezes tem prioridade ou não também, mas tem uma fila ali rodando, que o que foi pedido para ser executado primeiro é o que vai ser executado, né, isso fica muito mais claro numa fila de impressão ou num pool de impressão, né, que você normalmente só tem uma impressora ligada ao seu computador, e você manda trabalhos para serem impressos e esses trabalhos vão em ordem, né, o primeiro que foi mandado vai ser o primeiro a ser executado, se você mandar 10, tem 9 na frente até o décimo ser executado, então, é uma fila, né, é uma fila rodando ali atrás, então, atendimento de call center também, normalmente a gente pode ter uma ideia aqui, ou de um caixa eletrônico, você pode até ter 4 caixas, mas normalmente tem somente uma fila aqui que organiza, chega aqui e ele é distribuído, né, e isso também pode ser feito uma analogia computacional, tá. Falando mais especificamente de algoritmos, né, de estrutura de dados, nós temos aqui o algoritmo de busca em largura, né, Brief First Search, que nós vamos ver em estrutura de dados 2, o conteúdo de grafos, né, e lá você tem alguns algoritmos, e principalmente para você ler um grafo, ou fazer a busca de um elemento, você pode ir fazendo a busca em largura, ou também a busca em profundidade, né, mas a busca em largura na sua implementação, ela utiliza-se de uma estrutura de dados auxiliar de fila, tá, assim como o algoritmo de busca do menor caminho, né, ou uma busca de encontrar um caminho, não simplesmente o menor, mas ver se dois pontos, deixa eu botar aqui uma outra cor, se dois nós, se existe um caminho válido para eles, né, ligando eles dois. Então, isso também pode ser, normalmente se utiliza uma fila como estrutura auxiliar, né, um desses algoritmos é o de Dijkstra, tá, Dijkstra, beleza, ou Dextra, depende, mas eu gosto de falar Dijkstra. Ok, beleza, então vamos continuar aqui os tipos de fila, né, nós vimos muito semelhante esse slide ao de pilha, né, nós temos duas implementações possíveis aqui, as filas estáticas e as dinâmicas, não necessariamente as dinâmicas, ou não necessariamente as estáticas, são vetores, a ideia aqui é estática porque você armazena um número inicial, de um tamanho geral, global, digamos assim, e você trabalha em cima desse tamanho, né, vai controlando o tamanho dos elementos que tem, da fila, no caso, do número de elementos que tem, mas partindo de um número geral, ou mil, ou um milhão, né, e aqui as dinâmicas é que ela vai, se for colocar um outro elemento, ele vai entrar, ele não vai, sempre vai ser, o tamanho de elementos é o tamanho da capacidade, né, na verdade, a capacidade aqui nem tem esse conceito, né, de capacidade limite, usando lista encadeada para implementar uma fila, ou uma fila, ou uma pilha, né, porque você armazena a memória assim, a cada execução, né, a cada adiciona, quando vai adicionar um elemento, principalmente, né, então, nós vamos implementar a parte de, das filas estáticas, né, que existe aí uns conceitos interessantes para serem trabalhados, fica como atividade, vocês entregarem as filas dinâmicas, beleza, então, vamos nos aprofundar aqui, né, vocês já viram que tem dois controladores, né, que nós já estamos acostumados, o begin e o end, nem sempre o begin vai estar no primeiro elemento, né, no índice zero, e o end, ele também não aponta para o último elemento existente, mas sim o primeiro vago, né, então, essa é a sacada aqui, que vocês vão ver que isso aqui vai fazer sentido, então, o vetor que, né, esse que vem de kiwi, né, ou kiw, na verdade, ki, opa, estou escrevendo errado, na verdade, não, não estava errado, né, deixou kiwi, né, ou kiw, kiwi, vamos ver como é que pronuncia aqui, né, kiwi, 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 isso daqui significa fila em inglês, né, e se nós procurarmos aqui, vamos digitar aqui no Google mesmo, kiwi, já tinha, opa, ele já encontrou aqui para mim, e vou falar, vou pedir para ele falar, kiw, kiw, né, e aqui tem um novo recurso do Google, que eu não sei há quanto tempo já tem, mas você pode mudar para uma pronúncia britânica, ou uma pronúncia americana, e ver até, até como, como se pronuncia, né, kiw, kiw, aqui, o jeito como se fala, né, muito show aqui, então, beleza, continuando aqui, né, vamos ver um exemplo aqui, de aplicação, digamos assim, um exemplo prático aqui, de como que funcionam os algoritmos, né, como eu falei, a gente vai implementar uma fila estática, percebemos que tem dois controladores, nós vamos trabalhar com eles aqui, né, então, digamos que a nossa capacidade de exemplo aqui, é uma fila que pode armazenar até, cinco elementos, as ações de enfileirar e desenfileirar, a gente vai trazer do verbo em inglês aí, como nós estamos vendo, né, enkiwi, ou enkiu, e dekiu, né, enkiu é enfileirar, e dekiu é desenfileirar, né, aqui nós já estamos trazendo aquele conceito que nós vimos em pilha, que basicamente, nós controlamos aqui, por exemplo, voltei aqui para o slide anterior, né, se eu quero colocar um elemento, vou dizer que um elemento novo que vai entrar, é o 50, né, eu vou e busco na fila aqui, então, que na posição, qual posição que eu vou, que eu vou, é, adicionar, digamos assim, na posição end, né, na última posição vazia, então, eu pego, é, adiciono aqui, o 50 aqui, e ele entra aqui, e eu incremento o end, né, incremento o controlador, beleza, somente isso, ponto e vírgula, o meu end, ele vai sair daqui, e vai para a próxima posição vaga, né, end aqui, beleza, e assim é a lógica de enfileiramento, e a lógica de desenfileirar, né, de retirar um elemento, executar o elemento, digamos assim, eu busco, então, digamos que nós vamos salvar esse cara, numa variável x, eu chamo o que, na posição begin, simples assim, do jeito que está desenhado ali, begin, begin, é, e o que que eu faço? Eu faço um begin mais mais também, né, begin mais mais, um pouco ruim escrever com esse meu mouse aqui, mas, vocês estão entendendo, e assim nós controlamos, o tamanho, os elementos reais que estão na, na nossa fila, né, na nossa fila, beleza, então aqui eu vou botar só um beijinho para a gente ganhar tempo, eu incremento, e o que que eu faço com esse cara? Ele, bom, o que interessa para mim, são esses elementos agora, esse cara aqui, que foi o 10, ele já foi atribuído para o x, e o que eu fiz com ele, já nos interessa, aqui eu desenfileirei, eu retirei, né, a gente sabe que existe a, a opção de fazer um pique, de fazer uma consulta, né, uma olhadinha na nossa estrutura, e ver quem é o primeiro elemento, né, sem desenfileirar, é uma, uma ação possível, e aqui, nesse slide aqui, nós estamos, ah, reduzindo aquela, aquela, aquelas duas linhas ali, que nós escrevemos para uma só, e nós já vimos que isso daqui vai funcionar também, né, ele primeiro recupera e depois incrementa, ele primeiro recupera e depois incrementa, e para mim é isso que vai importar, né, então, ah, fazendo esse exemplo aqui, nós vamos enfileirar o 10, perceba que o begin e o end começam do índice 0, né, então, essa é uma checagem inicial de inicializar a nossa estrutura, então, eu posso até fazer um size aqui, um controlador de tamanho, né, eu posso não, vocês vão ver aqui, vai ser obrigatório a gente fazer, que ele inicia com 0, que eu controlo quantos elementos de fato existem na minha fila, para eu poder, ah, checar, executar alguma ação, né, porque se a minha fila estiver cheia, e a gente já viu isso, se o size, por exemplo, for igual, igual aqui a capacity, né, então, a minha fila está cheia, eu não vou conseguir enfileirar, né, então, é por isso que nós trabalhamos com essas variáveis, aqui, então, o 10 entrou, o que eu fiz? Ele entrou no, no, no end, né, no local do end, é isso que nos interessa, na hora de enfileirar, ele trabalha com o end, então, entrou no lugar do end, somou, é, mais um no end, e esse é o meu controlador, o 20 vai entrar, onde o end estava, e assim por diante, 30, e aí eu chego aqui no the queue, e o the queue, ou, o the queue, ele vai, trabalhar com o begin, vai recuperar um elemento, né, vai retirar, retirar um elemento, que elemento que ele vai retirar, onde o begin está apontando, que é o próprio 10, né, retirou da fila, e incrementou o begin, né, e assim, eu vou em, em, em filério, o 40, em filério, o 50, olha aqui o que aconteceu, temos um problema, temos um problema, né, por enquanto ainda não, né, o meu end chegou aonde, o meu end agora, ele está valendo, 5, né, digamos que ele está aqui, que não é uma posição válida, mas ele foi para ali, para lá e, assim, não vai dar erro, o que que seria, o que que poderia dar um erro, se eu pedisse para enfileirar, algum outro novo elemento, não é uma posição válida, a minha capacidade reservada, é, é 5, né, então nós temos que tratar isso, mas a próxima ação, é onde que ele ainda, recupera, e agora eu vou enfileirar, o meu end está apontando para cá, e aqui nós temos um problema, né, é, e um problema meio que grave, né, do jeito que está, a nossa lógica, mesmo nós tendo, dois espaços vazios, né, eu só tenho 3 elementos no meu size aqui, né, na minha fila, na minha estrutura, eu não conseguiria, é, adicionar mais nenhum, porque ele chegou ao final, né, só que nós temos uma opção para resolver isso, e é o jeito que a gente vai implementar, como que eu faço isso, bastaria eu falar, cara, end, é, você, por que você não recebe o índice zero, né, e pula para cá, já que ele está vazio, e é mais ou menos isso que a gente vai fazer, fazendo o que? Fazendo com que a fila se torne uma fila circular, uma fila circular, a gente já viu esse conceito, né, e, e é isso que nós vamos fazer, ele faz, se tiver espaço vago, ou seja, ele faz uma consulta aqui no size, se o size não for igual a capacidade, então tem algum espaço vago, eu sei onde meus controladores vão estar, e eu faço a nossa fila circular, né, e aqui como eu falei, problema, mesmo tendo espaço livre, chegamos ao final do vetor, qual é a solução, filas circulares estáticas, não, professor, é muito complicado circular, eu já fico, meio apreensivo, não, vocês viram que, a ideia é esse controle, né, das cabeças, meio que eu junto, esse final, com esse início, formando aqui, ó, uma coisa só na minha memória, e eu vou controlando em cima dos meus controladores aqui, né, do size, do capacity, do beginning, do end, um pouquinho mais complexo do que a pilha, por isso que ela vem agora, mas, nós já temos esse conhecimento para nos dar a base, né, então, vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem como que funciona, né, é, aqui, ó, vamos fazer aqui, vamos enfilerar, eu vou botar aqui, ah, enki, eu vou, vou colocar aqui o, 40, aí, enki, que é de enkiwi, viu, enkiwi, 50, enki, 60, onde que eles vão entrando? 40, daí eu fui, com o meu controle, imagino que vão chegar lá, vão chegar lá, né, 50 e 60, entrou aqui, né, na minha fila, e aí, como que eu faço para o meu controlador, que no caso é o end, ele vir e apontar para o primeiro elemento vago, se ele existir? Existem algumas opções de fazer isso, né, você pode, você pode, é, igualar, no caso, quando que o end pulou para zero? Quando o end, uma opção é, o end for igual, ao n-1, né, no caso, aqui o end foi, 5, 6, e 7, se o end foi igual a 7, eu boto o end, recebe, boto aqui, end, recebe, zero, e daí ele pula para cá, né, eu posso fazer dessa maneira, mas também tem uma maneira mais elegante, digamos assim, de fazer essa, esse círculo, né, essa círculo, é, transformar a fila em circular, de uma maneira bem prática, em toda, basicamente, em toda, toda a ação, eu verifico se ela, se ela junta ou não, né, e a gente vai fazer dessa maneira, primeiro, o enfilerar, o elemento y, na posição end, e depois eu atualizo o end, com esse cálculo aqui, caramba, professor, o que que é esse cálculo aqui, nós já vimos, né, esse daqui é o operador mod, que ele faz, esse cara, é, pega o resto, dividido por esse, né, então, end mais um, é, o resto da divisão, pela capacidade, é o que vai entrar no end, e vocês vão ver, que ele vai seguir, aquela ideia, de limite, do módulo, né, sempre um número, que é dividido por, por exemplo, se eu dividir por, qualquer número, x, dividido por 10, se eu ir de 0, até 9, o que que eu vou obter, né, eu vou obter, o próprio número, como, 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 como o resto, né, quando eu botar o 10, dividido por 10, o que que eu vou obter, 0 igual, é, o resto é igual a 0, se eu colocar 11, ele vai, me trazer, o 1, e assim por diante, no caso, por 10, eu sempre vou ter, 10 retornos possíveis, de 0 a 9, né, nós fazemos essa checagem, por 2, né, quais são os retornos possíveis, 0 ou 1, tem 2 retornos possíveis, ele nunca vai ter um resto, de divisão por 2, igual a 2, porque ele volta, ele chega aqui, ele volta para 0, ou é ímpar, com 1, ou é para, é 0, né, essa é a checagem, dividido por 2, e assim que a gente leva essa, essa lógica, a capacidade, ela pode ser variável, pode ser, é, 5, pode ser 100, pode ser 1000, né, e se eu dividir, o meu end por ele, eu vou conseguir controlar, para que ele volte, né, para que ele volte, a valer 0, e assim por diante, né, caso, exista a possibilidade de colocar, então vamos aqui, por exemplo, na fila circular, naquele nosso código, com atualização do end, com o mod, e também desenfileirar a mesma coisa, né, parece uma coisa complexa, mas agora deu uma clareada, deu uma, ficou um pouco mais fácil de entender, nós temos aqui o size, que são o nosso controlador, e o capacity, que é o nosso controlador geral, a nossa fila está inicialmente vazia, eu adiciono 10, olha aqui, ó, ele pegou o valor do end, o end valia 0, ele colocou o 10 lá, na posição, no índice 0, agora eu atualizo o meu end, eu pego 0 mais 1, mod 5, então, se lembra que é o mais 1 aqui, né, ele tem ainda o mais mais, né, é obrigatório, mais 1, e ele vai valer, 1, mod 5, é igual a 1, beleza, porque eu tenho que incrementar, né, eu não posso pegar o end mod 5, não, é end mais 1, ó, end mais 1, senão não vai dar certo, e daí, beleza, ele atualizou o meu end para o próximo, isso aqui equivale a ser end mais mais, tá, isso daqui equivale, só que dessa maneira, questão de prova aqui, né, qual é a diferença desses dois? porque eu consigo fazer a circularidade, eu consigo que ele volte para valer 0, né, desse jeito aqui, botando somente mais, mais, que ficaria mais simples até, né, ele não teria limite, ele iria embora aqui, né, e daí iria dar aquele problema, né, é, então, a mesma coisa, eu enfileiro o 20, mais 1, mod 5, né, que é a nossa capacidade, ele atualizou o 2, então, começa do índice 0, 1, aí o 30, bom, aí aqui nós temos o exemplo, aqui eu já estou aqui no final, né, eu estou aqui já, enfileirei, desenfileirei, e estou com essa situação, o meu size, opa, o meu size, está, é, lógico que sempre quando eu adicionar, ou remover, um elemento da nossa fila, eu tenho que, incrementar, ou decrementar o size, para eu poder ter o controlador, exato, que vai ser importante, o meu size, ele está valendo 3, tem 3 elementos, né, depois das adições, e remoções, então, eu vou agora, enfileirar mais 1, o que ele, o que ele, que ele vai fazer, ele vai pegar, o meu end, ele deu a, a circunferência, é, novamente, ah, fazendo, fazendo com que, ele, colocasse o end, no, voltando, voltando para valer 0, né, o meu end, aqui, ele chegou com 5, 5 mais, é, desculpa, opa, o meu end, anterior, ele não chegou com 5 ainda não, ele vai sempre chegar até 4, 4 mais 1, mod, capacidade, que é 5, então, 5 mod, 5, e ele vai para o 0, tá, então, ele vai botar esse end para cá, e aí, ele vai conseguir entrar com 100 ali, e, agora, agora, tá, um errinho de, aqui, tá, o meu end 0 aqui, com, o 5 mais 1, aí, ele, é, zerou o end, e, eu boto aqui, o meu begin ficou com, igualou o end, esse pode ser um controle de, de, de capacidade, né, de, de full, se a fila está cheia, ou ainda em cima do size, e nós vamos ver isso, na próxima aula, com a implementação, beleza? Então, até a próxima aula.